dos ensinamentos vivificantes de Cristo. Outra ilustração é o quebra-cabeça de meias-verdades. Imagine um quebra-cabeça que está faltando algumas peças. À primeira vista parece completo, mas ao olhar mais de perto, você percebe as lacunas, revelando que as coisas estão fragmentadas e incompletas. Muitas vezes a decepção está nas meias-verdades, habilmente entrelaçadas para criar uma narrativa convincente. Jesus destacou a importância de ser cauteloso em Lucas 21, versículo 8, avisando para não sermos enganados por aqueles que afirmam ser Ele e proclamam que o fim está próximo. Ele disse, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Assim como um quebra-cabeça precisa de todas as suas peças para formar uma imagem clara, devemos confiar em toda a orientação da palavra de Deus para nos proteger da decepção. Agora, minha última ilustração não se concentra tanto em compreender a decepção, mas sim em desmascará-la. Eu a chamo de a estrela polar orientadora. Pense nos marinheiros navegando pelos vastos oceanos, confiando na estrela polar para se orientarem. Antes do GPS e da tecnologia moderna, os marinheiros usavam métodos simples para encontrar a direção de seus navios. Um desses métodos era observar o Sol movendo-se pelo céu. Eles usavam a posição do Sol, que se movia de leste a oeste para traçar sua rota. Ao meio-dia, podiam determinar o norte e o sul pelas sombras que o Sol projetava. Os marinheiros precisavam olhar para cima, literalmente, para descobrir onde estavam. Assim como os marinheiros confiam na estrela polar para navegar pelas águas agitadas, a palavra de Deus é nosso guia confiável e constante através dos tempos incertos da decepção. O Salmo 119, 105 nos diz A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim como a estrela polar permanece firme no céu em constante mudança, a verdade da palavra de Deus é imutável, oferecendo clareza e direção em um mundo cheio de incertezas. Devemos manter nosso foco na palavra de Deus, mesmo que outras coisas possam parecer tentadoras ou prometam melhorar nossas vidas. Se algo enfraquecer nossa fé, é melhor nos afastarmos. Como filhos de Deus, é fácil nos distrairmos e sermos desviados do caminho certo nos dias de hoje. Muitas coisas podem nos prender à atenção e é fácil nos desviarmos sem perceber que caímos nas armadilhas do mal. Uma maneira de garantir nossa vitória é manter nossos pensamentos em Cristo. Isso pode envolver deixar de lado o telefone por um tempo e dedicar mais momentos a Jesus, desligar a televisão ou optar por não sair com amigos em algumas ocasiões. Estamos vivendo nos últimos dias e o tempo é precioso, pois o amanhã não é garantido. Você já percebeu como os dias estão passando cada vez mais rápido? Vemos nações em conflito, terremotos, fomes e guerras acontecendo em todos os lugares. Nos dias de hoje, não é novidade ouvir que algumas pessoas estão se afastando da sua fé. O tempo está acabando, filho e filha de Deus. E em breve o Rei dos Reis voltará, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Você está preparado ou será pego desprevenido? Permita-me incentivar você e dizer, não deixe o diabo te distrair, nem o mundo, nem o pecado. Jesus Cristo vale infinitamente mais e é Ele quem verdadeiramente merece toda a nossa atenção. Parabéns por ter ficado conosco até o final deste vídeo. É sempre uma bênção ter sua companhia e seu interesse pela palavra de Deus. Se você deseja entender mais profundamente o que está por vir, recomendo assistir ao vídeo Alerta Máximo, a marca da besta está próximo. Eles não se escondem, mas o anticristo será revelado. Estaremos deixando este vídeo aqui no card acima e também deixaremos o link deste vídeo aqui na descrição. Este vídeo complementará o que discutimos aqui e proporcionará um entendimento mais completo do que falamos hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Além disso, ajude a abençoar as almas de seus amigos e familiares compartilhando este vídeo com eles. Assim, eles também poderão ser tocados pela palavra de Deus